Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff concedeu agora há pouco uma entrevista no Palácio do Planalto. Ela negou qualquer intenção de renunciar ao mandato e afirmou que ninguém tem o direito de pedir a renúncia de um presidente eleito pelo povo. Eu acredito que não é absolutamente correto por parte de ninguém, nenhum líder da oposição, ninguém tem o direito de pedir a renúncia de um cargo de presidente legitimamente eleito pelo povo, sem dar elementos comprobatórios que eu tenha, de alguma forma, ferido qualquer inciso da Constituição ou qualquer previsão que haja na Constituição para meu impeachment. Eu fui presa, eu fui torturada pelas minhas convicções. Eu não tenho e devo ao povo brasileiro o respeito pelos votos que me deram. Eu não estou resignada diante de nada e não tenho, não tenho essa atitude diante da vida e acredito que é por isso que eu represento o povo brasileiro, que também não é um povo resignado. Essa onda de boatos, essa onda de informações, elas não contribuem, elas não contribuem. E elas criam uma crise política que é absolutamente negativa para a economia brasileira. Nós temos todas as condições de fazer a retomada. Nós temos todas as condições de garantir as conquistas que tivemos. Um diagnóstico das trabalhadoras brasileiras foi apresentado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. O estudo traz uma análise sobre a participação feminina no mercado de trabalho entre 2004 e 2014. As mulheres são maioria nas escolas, universidades e cursos de qualificação, mas ainda recebem menos do que os homens para desempenhar as mesmas atividades. A pesquisa foi divulgada durante o lançamento do programa Mulher Trabalhadora. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, participou do evento e lembrou a importância do respeito às instituições democráticas. Ao povo brasileiro interessa mais do que ninguém a manutenção dos espaços democráticos, da legalidade democrática constituída, da constituição democrática constituída. A resposta deverá ser forte e clara a esses que insistem em voltar para a história brasileira para condenar os direitos do nosso povo e da democracia. Não haverá golpe nesse país, não haverá o impeachment, haverá democracia, haverá continuidade dos direitos e haverá continuidade da luta de um povo onde as mulheres e os negros lideram a vanguarda dessa transformação. O Ministério da Educação participou da ação de mobilização e combate ao mosquito em prédios federais. Para o ministro Aloysio Mercadante, esse combate tem que ser constante para garantir a saúde do povo brasileiro. Aqui no MEC nós estamos trabalhando incansavelmente para atingir os 60 milhões de estudantes, professores, professoras, servidores da educação. Nós fizemos uma grande mobilização dia 19 e faremos agora do dia 4 ao dia 8 de abril, porque dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, nós faremos uma mobilização onde os estudantes da escola vão apresentar para os pais, para os familiares, tudo o que aprenderam em ciências relacionando com a história, com a geografia, os 113 países onde tem o mosquito, os 35 países onde tem a zika, a matemática, porque uma mosquita põe 400 ovos em 30 dias. Se nasce metade fêmea e cada um põe 400, em que velocidade nós temos de expansão, isso é um cálculo estatístico. com a biologia, a morfologia do mosquito, que o macho não chupa o sangue, a fêmea que chupa para alimentar os ovos, enfim. Nós vamos trabalhar a ciência para despertar o interesse e a curiosidade dos estudantes, mas principalmente uma atitude de cidadania, impedir esse mosquito nascer para que as nossas crianças nasçam saudáveis e o povo brasileiro tenha saúde. O Banco do Brasil também participa dessa mobilização de combate ao Aedes aegypti. E para animar mais um dia de faxina, as associações atléticas do Banco realizaram apresentações educativas para alunos de escolas públicas em algumas capitais do país. Aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, a mobilização Zika Zero começou cedo e contou com a participação de cerca de 200 estudantes da rede pública e particular, crianças e adolescentes que vieram conhecer de perto mais informações para o combate do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Os estudantes contaram com apresentações teatrais, ali atrás vocês podem ver as pessoas fantasiadas de mosquito, que intimidam bastante. Também contaram com música, então de uma forma lúdica, eles saíram daqui levando essas informações para casa. Eu estou aqui ao lado do vice-presidente do Banco do Brasil, Raul Moreira, que conta agora para a gente como é que funciona esse projeto em todo o país. Olá, vice-presidente, como funciona esse projeto educativo do Banco do Brasil? Então, o projeto educativo do Centro Cultural Banco do Brasil é mais uma das ações que nós estamos fazendo num grande processo de mobilização do Banco do Brasil em apoio ao combate ao mosquito. Vejam que nós temos mais de 6 mil pontos de atendimento hoje mobilizados em relação a essa questão, mais de 1.300 ABBs, que é a nossa Associação Atlética dos Funcionários do Banco do Brasil, e estamos trabalhando com os mais de 110 mil funcionários espalhados por todo o país. Aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, nas quatro capitais, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, nós estamos promovendo ações educacionais e atividades lúdicas com vistas a educar cada vez mais em relação às informações importantes no combate ao Aedes aegypti. Vejam que nós temos atividades aqui lúdicas num contexto de transformação e informação da sociedade, porque nós entendemos que esses adolescentes da rede pública de ensino ou da rede privada são importantes formadores de opinião no combate. Muito obrigada pela entrevista. Bom, e lembrando que esse dia de mobilização acontece em todo o país, nos prédios públicos federais e prioritariamente em 223 municípios com mais de 50 mil habitantes. Vale lembrar que essa ação de combate ao Zika na administração pública federal acontece de forma permanente desde o dia 29 de janeiro. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Os investimentos do Ministério da Saúde em pesquisas para o desenvolvimento de vacinas e soros para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti ultrapassam 125 milhões de reais. O diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maiorovic, disse que esse investimento é um dos eixos do Plano Nacional de Enfrentamento ao Mosquito e à Microcefalia. Este é o momento em que nós precisamos gerar conhecimento. Muito pouco se conhece sobre o vírus Zika e sobre a microcefalia. Então é importante conhecer melhor, ter novas técnicas para diagnóstico da doença e principalmente aquilo que é o sonho dos profissionais de saúde pública, investir em vacinas, na possibilidade de ter um instrumento eficaz de prevenção contra a infecção. A entrevista completa com o Maiorovic, você acompanha às seis da tarde na reprise do programa Brasil em Pauta. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal em nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.